Tem entrado muita gente no PV, tem entrado muita gente no PV, estamos no momento de uma trabalheira incrível, acho que até início de outubro esse processo de filiação, articulação vai ser exaustivo, mas isso que a gente queria, que o PV tivesse o gosto da sociedade, a fé que a sociedade tem, que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas e estamos sendo correspondidos.